Aí entrou um pouco mais forte o lado Loki, do deus Loki. Que o deus Loki joga um pouquinho dos dois lados na mitologia. Ele joga um pouco de um lado, ele ferra um pouco um lado, mas pensando no bem maior. E vocês falaram que ele não se tornou o Loki da mitologia, mas em parte ele se tornou, porque ele acabou com o Asgard. Mas é que as coisas que o Loki, o Atreus, o Loki, fez, ele fez de um... Um jeito bonzinho. É, ele fez das melhores intenções. Mas e o Loki não, ele fazia pra loprar. Exato. Ele tenta caminhar entre um e outro, mas assim, ele toma uma atitude ou outra de Loki. Mas eu acho legal também que é o Loki dessa versão. Acho justo também que ele tenha. Você não pode fazer o Loki da mitologia. Exato, é o Loki da ficção ali. É que no primeiro jogo tem aqueles momentos que ele fica meio biruta na cabeça, né? Tanto que ele mata o filho do Thor lá, de um jeito meio cruel, porque ele fala que ele é o deus, ele pode e tal. Mas nesse jogo ele tá mudado, ele tá mais centrado, ele é uma boa pessoa. E aí, assim, aquela luta do Thor com o Creighton Nunes, que eu achei muito foda. Muito legal. E que o Thor simplesmente vaza. Eu achei aquilo estranho na hora. Falei, por que que o Thor... A dica tava ali. A dica tava ali. Que dívida de sangue. Tanto que depois que a luta ele deu, agora eu posso te matar, né? Ele fala assim, né? Então assim, a dica tava ali, desde o início. E a gente não... Não, então, inclusive falando disso, tem um negócio que o Rafa Garacetti falou pra gente em off, antes do programa, e a gente conversou entre nós, mas a gente não falou no programa. Que ele contou pra gente que quando você chega com o Tiro nas casas do Sindri, e o Tiro fala, ah, eu vou pros meus aposentos. Se você for pro aposento e ficar lá ouvindo, você ouve os corvos do Odin mandando embora ele. Então o Tiro entra lá, você não consegue ver, mas você ouve. Então tava lá o tempo todo. Porra, isso é muito foda. Tá entregando que o Odin é o Tiro. E essa parada do Tiro, né? Que é o maior plot twist do jogo de longe, um bagulho bizarro, dá um fator replay muito bom. Como vai ser rejogar, já sabendo. É o que eu tô fazendo agora. Já sabendo de tudo. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso e eu tô muito aberto. Eu sou uma pessoa aberta a mudar de opinião pras coisas, de modo geral. Não tem uma... Então pode ser que rejogando, algumas opiniões que eu tenho agora com o Tiro. Eu tenho muita ressalva com o Tiro. Eu achei que ele não cheira nem fede. Então, cara, mas o Tiro não é o Tiro, né, Mikaeli? É, exato. É que o Tiro não é o Tiro. Mas mesmo o Tiro que é o Tiro que você encontra no final... Então, mas isso aí é... Porque assim, eu tive essa mesma sensação. Pô, esse Tiro é um bundão. Não faz porra nenhuma, mas aí não é ele. É o porra do vilão, entende? Mas o outro também é meio bundo. Ou também, mas o outro assim, mas é... Eu acho que assim, a entidade Tiro... Mas o outro não tem o que fazer também, né? Já acabou tudo. É, eu acho que a entidade Tiro nesse jogo tomou um caminho que eu não esperava. Mas ele é o Odin. O negócio é que eu... Não, então... O que acontece? Faz parte da entidade Tiro, entendeu? O que acontece? O problema, eu acho, é que, assim, a expectativa tá muito alta. Muito. Pelo que eles postaram pro primeiro jogo. Fala, caralho, o Tiro... Tudo que a gente tá fazendo foi o Tiro que fez. O Tiro tentou salvar os gigantes. O Tiro era uma ameaça pro Odin. O Tiro... O Tiro é pica. Tudo bem, não é ele. Mas aí, sinceramente, eu prefiro que ele tivesse morto mesmo. Sabe o que é? Então, né? Não é só que tá violado. O Tiro, ele viajou entre os reinos, né? E ele viu as coisas do reino egípcio. E ele conhece o Kratos do reino... Como chama? De grego. E aí, ele nem comenta sobre isso em nenhum momento do jogo. Dessas viagens dele. Quando você vai até a prisão também, encontrar ele é muito fraco. É muito chato. Muito chato, cara. Porque sabe o que eu imaginei? Eu gostei, né? É o Tiro. Ele tá preso, meu irmão. Você vai soltar, o cara vai tá maluco. Aham. Sabe? Ele vai... E aí, cadê? Não, ele tá lá... Não, você não concorda que poderia ter uma cutscene... Ele tá de boa mesmo. E quando você encontrar ele, ele fala sempre assim... Ah, quero ficar sozinho. Ele parece um filósofo, né? Ah, ele tá fazendo alongamento, não sei o que... Ah, o Yoga. Yoga, é. Não, foi assim... Não, não. Isso não foi legal, cara. É, o pós-game. E aí, o pós-game. E aí, o pós-game. E aí, o pós-game.